Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from Break the line, we have to go, cause there's no way back where we're coming from Muito boa noite amigos, está começando mais um programa Telecat E você meu amiguinho em casa que está aí acostumado acompanhando o nosso programa Hoje é o dia da grande final do Campeonato Brasileiro Estamos gravando o nosso programa aqui no ginásio 7 de setembro na Água Rasa Na rua Bom Jesus 599 E hoje como eu disse é a final do Campeonato Brasileiro E antes de chamar os lutadores, eu vou chamar parte de alguns lutadores da antiga Lutadores que estarão acompanhando aqui o nosso programa Vamos chamar, vamos aplaudir Nino Mercury Nino Mercury é que vai fazer parte da mesa aqui São lutadores que vão fazer parte Nino Mercury está aí Um grande lutador, hoje vai fazer parte aqui da nossa mesa Lutou muito aqui no 7 de setembro aqui na Água Rasa o Nino Mercury Quem vem aí mais Júnior? Vamos ver quem vem aí Vem aí o Carrasco Português Belo Pode vir pra cá o Carrasco Português Belo Fez parte aqui muito tempo, aí está ele Apresentação do Carrasco Português Belo Vem aí, também lutador da antiga O meu querido amigo Zorban Fez parte aqui dos gigantes do ringue Dos astros do ringue É verdade, dos astros do ringue aqui, olha aí Esse é o Zorban Olha lá, é lutador base Aquele lutador que o público xingava muito O povo já conhece Viu Bob Júnior? Olha aí Quem vem, quem vem aí Tem mais um lutador pra fazer parte da nossa mesa Ele, o inesquecível Índio Comanche Fazendo parte também da nossa mesa Hoje conhecido como Índio do Brasil Olha aí Vem entrando aqui, fazendo parte da nossa mesa Olha aí a presença do Índio Comanche Vem também do tempo da antiga O nosso amigo Cláudios Vem cá Cláudios Fazer parte também do nosso cenário Da nossa mesa aqui Também lutou muito tempo aqui no 7 de setembro Vamos receber com muito carinho também ele O gigante alemão Diabo Loiro Vem pra cá também Diabo Loiro Olha Marquão, muitos lutadores chegando aqui Muitas lendas Renato Dias Olha aí Fazendo parte da nossa mesa hoje Um time de primeira qualidade Foi lutadores conhecidos por todo o Brasil E da Gráfica Zamberetti E eu venho aqui agradecer em nome de toda a equipe da PWF E a equipe da Liga Livre O apelho da Gráfica Zamberetti Muito obrigado por tudo Zamberetti Obrigado vocês Vocês estão de parabéns Incentivando o esporte Pra essa garotada toda E a Zamberetti sempre junto com vocês Pode ter certeza disso Agradeço também o Camarão O presidente do clube 7 de setembro É um clube tradicional na luta livre E sempre posso contar com ele Que ele está sempre com nós Obrigado Camarão É isso aí galera Gráfica Zamberetti Com você todos os dias E produtos de limpeza em Praia Grande tem Limpa alumínio Sabão líquido para roupa, chão e mãos Limpa tudo Álcool perfumado Tira limo Cera alto brilho Multiuso Passe bem Bonitão Detergentes Alvejante para roupa colorida Sabão em pó Amaciante Óleo perfumado Desinfetante de todos os tipos Tudo que você precisar em produtos de limpeza Bonitão tem Bonitão Indústria de produtos de limpeza O endereço e o telefone Aí no seu vídeo É isso aí galera Ligado no Telequete Está comigo aqui o proprietário Senhor Luiz Da Trogaria Morete Trogaria Morete Remédios de qualidade Com os melhores preços do Brasil E eu quero aproveitar E fazer uma pergunta Para o senhor Luiz Por que a drogaria Morete Vende tão barato assim Luiz? Ó Renato O segredo nosso é a negociação Negocia com o laboratório Compra bastante Vende barato É isso aí Drogaria Morete É mais de 30 anos Aqui na Água Rasa Na Avenida Sapopenda 303 E o telefone da drogaria Morete Luiz? Renato É 2601 3529 Está dado o regado Drogaria Morete Os melhores preços do Brasil É isso aí meu amiguinho Estamos de volta E agora você em casa O controle é seu Agora nós vamos assistir A final do campeonato brasileiro De Luda Livre No decorrer do nosso programa Você que vem acompanhando o nosso programa Foi feito aí um campeonato brasileiro E hoje é a grande final Essa você não pode perder Vamos chamar o primeiro lutador Desta final Vem aí Com 145 quilos O gigante de Bragança Xandão O gigante de Bragança Quem vem chegando aí, Marcão? Pode falar. É o Xandão chegando com tudo aí, visual bacana aí pra essa final, né? E agora vai pegar um pariu duro em cima do ringue, vamos ver aí quem vem pra cantar. Olha aí, vamos até cumprimentar aqui o Xandão. Tudo bem, Xandão? Quer falar alguma coisa? Vocês estão me ouvindo aí? Tá todo mundo ouvindo aí? Tá ouvindo ou não? Então agora vocês vão assistir o primeiro campeão da BWF hoje, agora, aqui em cima do ringue. Agora eu quero saber uma coisa. Vocês estão preparados? Não ouviu, vocês estão preparados? Não estão preparados? Ou estão preparados? Não estão. Olha aí, o Xandão tá dizendo se vocês estão preparados pra ver o primeiro campeão brasileiro da BWF. Mas não é bem assim. Tem um adversário dele que também tá correndo atrás desse cinturão, né? Pois é, e a gente vai ver quem é agora. E para enfrentar o Xandão, O outro finalista, vem aí, o rapper Manu Joe! O Cinturão tá em jogo, tá aí, né? Tá aqui, cadê ele? Tá na mão do juiz ali. Tá na mão do juiz ali. Tá na mão do juiz lá, o cinturão. E o Manu Joe entra com outro cinturão aqui. Que cinturão é esse aí? Olha, eu não sei te dizer que cinturão é esse daí, mas ele veio vestindo esse cinturão. E vamos ver se agora ele vai correr atrás do outro cinturão. Vamos perguntar aqui pro Manu Joe, que cinturão é esse aí, Manu Joe? Como eu falei, já tinha um campeão. O campeão sou eu. Olha aí, rapaz, estão dizendo que vai ser campeão, hein? Os dois querem ganhar o combate. E o grande juiz pra esta luta é o mediador Vinícius, que tem uma responsabilidade grande pela frente, né, Marcos Amaral? Trata-se de dois grandes lutadores, que no decorrer desse campeonato, foram os lutadores que mais pontuaram e chegaram a esta grande final. É uma responsabilidade muito grande do mediador também, né, Marcos? Com certeza. O Vinícius foi bem escalado pra esse combate. E olha só, olha aí o Xandão pegando o cinturãozinho aí do Manu Joe. Esse daí é o cinturão do Joe. Meu, isso aqui é cinturão de caixinha de chiclete, rapaz. Jogou o véio do cinturão do Manu Joe no chão aqui, ó. Olha lá, olha onde o cara subiu. Tá lá em cima do rim. O que que é isso? O que que é isso, meu? O que que é isso? O cara furou lá de cima. Tá louco, meu. Olha o que ele fez, Marcos. Já começou, mal começou o combate. O combate ainda não iniciou. Ele já foi atacando o Xandão. Ele tá ali, olha. Vai soar o bongo. Vamos esperar o Xandão se reabilitar aqui. Você viu, Xandão? Que abusado esse garoto. Ela tá te chamando lá pra cima do ringue, hein? Tá lá se aquecendo. O Xandão já caiu aqui. Bom, o Xandão... Eu não sei, não. Eu não sei se eu jogo as minhas fichas fora. Mas eu tô apostando as minhas fichas no Xandão, hein? Olha, vamos ver o que que vai acontecer. Tá tudo preparado, pelo que parece, pra gente começar esse combate, Renato. E o bongo vai soar pro primeiro round. Começou agora. É a final, hein, jogo? É a final do Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que vai dar. Olha o Xandão. Olha o Xandão. Uma ignorância do Xandão, hein? Já pegou, já mostrou porque veio. Olha lá. Agarrado, mano. Olha a pancada que ele dá. É luta de gigantes, hein? É a luta disputando o título brasileiro. Olha o Xandão. Olha a pancada. Olha a trombada. Ali um caminhão atropelando o cara, hein, Marcos? Com certeza. Você vê aí o Xandão mostrando a força bruta dele. E agora o bicho vai pegar, Renato Dias. Só um desses dois vai sair campeão. É verdade. Só tem um cinturão. Só um é campeão. Olha. E o Xandão chegou com a força toda, hein? É uma luta sem limite de round. Não tem round. Isso vai começar e vai até terminar. Não vamos parar não, hein, velho? Não tem mais gongo aqui. É uma luta sem limite de round, hein? E o Xandão já mostrou porque veio, hein? Que grorância, hein, Marcos? Você vê aí. Ele foi atacando o Mano John aí no corner. Agora ele vai com a situação dominada até o momento e vai ali pro slam, hein? Olha, levantado, levanta o Mano John por volta de 100 quilos, olha. Na maior facilidade. Ele levanta como se estivesse pegando ali uma criança, né? É, de forma simples o Xandão ali, ó. Vai batendo no rosto ali do Mano John, provocando e pedindo a reação do John ali, ó. Esta é a final do Campeonato Brasileiro. E agradecendo aqui, mais uma vez, o apoio cultural da Grafica Zamberetti e da Drogaia Moretti. Olha, olha, o que que ele tá fazendo, rapaz? O que que é isso? Nas cordas ali não pode. O juiz já chamou a atenção do Xandão, que nas cordas não é permitido. Olha lá. Olha o Xandão. Ele usa da mola. Joga pra um lado, joga pro outro. Passou no vazio. Olha o Mano John. Olha o Mano John. Agora também pegou, hein? Agora abre o compasso. E agora é ele que judia do Xandão, olha lá. É, começou a reação agora do Mano John. Agora ele vai pra cima. Agora ele tem a chance de recuperar os ataques sofridos. E vamos ver o que que vai acontecer, Renato. Mas, por enquanto, tá indo bem. Olha aquele trap lateral que ele deu, especialidade ali do rapper Mano John, hein? Olha lá. Agarrado mais uma vez, olha. Oi. Olha lá, o Mano John partiu pra cima agora do Mano John. O juiz fez a contagem. Contou até dois. E o Xandão conseguiu se livrar ali do fechamento que tinha aplicado ali, ó. Olha o Mano John. Olha o Mano John. Jogou na bola de novo. Olha o que ele faz. Vai pra cima. Deu trombada. O Xandão resistiu a trombada. Nossa senhora, Renato. Olha esse golpe ali, encheu no rosto do Mano John. Agora desestabilizou o ritmo dele nesse combate, hein? Ele deu um pontapé, pegou ali na boca do Mano John. Ele tá sentindo a bancada, hein? E o tempo passa. A torcida brasileira não tem round. Não vai mais suar o gongo. Você, minha amiguinha, em casa, olha. Não saia daí. Não dá o controle pra ninguém. Esta é a final do Campeonato Brasileiro da BWF. E o juiz tá reclamando ali com o Xandão. Tá reclamando alguma coisa. Olha a cotovelada que ele dá, hein? Olha, pois é. O árbitro tava ali lembrando o Xandão do uso das cordas. Que ele tem até só sete segundos pra usar. Olha o Xandão. Ele bate com o cotovelo. Ele bate no árbitro. Tá atordoado ali o Heberman no jogo, hein? Já logo no comecinho da luta, olha lá. Vai pegar de novo. Vai pra aquele golpe duríssimo. Olha a roda gigante. Olha aí, ó. Golpe duríssimo. O africado pelo Xandão, hein? Isso o cara bate com o pulmão ali, com as costas do tablado. Viu, Luiz? Isso vai minando. Vai tirando o gás. O cara tá sentindo. O Xandão é um grande favorito. E o fechamento é um, é dois. E olha ali. Por pouco, por muito pouco, Renato. Quase fechou o combate ao Xandão. O Juiz abriu ali pra contar os três segundos. Não deu tempo. Mano, o Joe saiu. A galera tá preenchiva. Quem será o campeão brasileiro de luta livre de 2010? Olha o que o Xandão faz. Olha o que o Xandão faz. Vai tentar buscar mais um final. Olha lá. Olha, vai tentar buscar o final. Olha lá, estrangulado. Olha o que ele tá fazendo ali, Macão. Quase que eu falo o que o meu amigo faz. Torção de espinha ali no Mano John. Foi buscando as cordas. Foi buscando as cordas e agora tem que soltar o Xandão. Foi inteligente o Mano John porque ele não ia aguentar muito tempo ali, hein? Inteligente. Tava com a coisa feia ali. Foi, buscou as cordas. Elegantemente, educadamente, o Xandão também soltou, né? Se não soltasse também, o juiz poderia ali marcar uma falta, né, Marcos? Pois é. E você vai vendo ali do lado de fora do ringue a presença do Chino Rapper, parceiro aí do Mano John. Os dois que estão começando a compor letras de rap juntos e tal. Dando uma força aí pro seu amigo nessa final, né? Pelo menos uma força moral ali, né? Porque ele não pode entrar, né? Tá ali prestigiando ali o Mano John. E o Xandão segue batendo, hein? O Mano John tá de calção na mão, olha. Olha o que o Xandão faz, olha. Você viu, despencou ali o Mano John. E agora ele tá, olha, quase que imóvel. Tá bem debilitado já. Eu acho que o Xandão tá indo muito bem. Vai tentar o fechamento de novo. É a final do campeonato. O brasileiro tentando buscar a final, não deu. Os lutadores saem. O juiz sabe aguentar. Se o Xandão tá reclamando com o mediador. Que o mediador tá demorando muito pra contar. É, mas o mediador já tá colocando ali, ó. Aqui quem conta sou eu. Foi dois e não acabou a luta ainda. Não acabou o combate. Vai se arrastando. Vai se arrastando ali o Mano John. E o Xandão tá mais inteiro no lanche, olha lá. Pegou de novo. Levou pro corde. Ele ali, ele bate pra valer, olha. E você vai vendo que ele vai trabalhando também o psicológico do Mano John. A cada vez que ele encosta ali. Mas olha lá, a reação chegou. Vai a reviravolta sensacional do recorde do Mano John. Ele partiu pra cima da pancada. Partiu no soco do pontapé. Bate pra valer agora o Mano John. Ele bate na cabeça do Xandão, olha. De mão fechada, ele vai batendo, vai batendo. E o Xandão tá meio atordoado. Agora ele bate no um, dois. Bate na linha de cintura. Revida agora o Xandão. Uma pancada do Xandão não é brincadeira, não, olha. Pega meio desgueio, olha. Mas a que pega é pra nocaute, é. Pegou no queixo. Você viu ali, ó. Despencou novamente o Mano John. Ele que tava começando uma reação. Essa plateia que tava apreensiva. Então começou a reagir também. Mas agora com apenas um tapa ali. Caiu o Mano John. E o Xandão continua na frente. E numa luta sem round. Final do Campeonato Brasileiro de Luta Livre. A primeira final da VD Bravo F. Olha que drape. Isso não é um drape, é um coice de mula. Pode ter certeza. É um coice com os dois pés do peito do Mano John. Inclose pra você, Xandão. Olha aí, ó. A coisa tá feia. Tá os dois cansados, né? Com certeza. Um combate sem rounds debilita muito o rendimento do lutador conforme o tempo vai passando. E é isso que é o grande momento. É o ápice da decisão. Que é quem tiver mais preparado vai levar, hein. É verdade. Quem tiver mais preparado ganha o combate, né. Porque não tem rounds. Não tem tempo de descanso. É, né. Começou, vai até o fim. Mas o Xandão tá dominando. Tá levando vantagens. Olha ali. Com aquele solado 48. Olha isso, Renato. Ele põe aquele pé no pescoço do cara ali, olha lá. E olha, ele fica num pé só. Ele vai usando todo o peso dele em cima do pescoço do Mano John. Não sei como ele aguenta. Vai se arrastando ali o rapper Mano John. Valente Mano John. É o garoto valente. Quer ser campeão brasileiro também. Agarrado mais uma vez. Levou na corda. O mediador Vinícius já chegou medindo. Olha lá. Falando aí não. Aí não. Tem que sair daí. Tem que sair daí. Tá certo, mediador. Tá mantendo o pulso firme nesse combate o Vinícius, viu. É verdade, olha. Mas tá cansado o Mano John, hein. Olha lá. O Xandão tentou chutar. Bateu o Mano John novamente. Jogou o Xandão pra Luna. Olha o Mano John. Ele veio naquele pulão. Ele buscou o forço do Ale. Não é possível. Tentou fechar do Amelok. Vai acabar o combate. Ele tenta fechar do Amelok. Agora é o Xandão. É o Xandão que procura as cordas. O Xandão procurou as cordas. Conseguiu. O mediador sempre parou. Olha lá. Conseguiu. A muito custo ali. Com o pé você viu. Ele chegou até a corda. Encostou na corda. Ele tá imune. Tem até sete o João pra largar. E ali, olha. Olha o Mano John. Vai pra reviravolta. Vai pra cima de novo o réfer Mano John. E o fechamento é um. É dois. E saiu o Xandão. Saiu por pouco novamente aí. Quase que levou o Mano John à vitória. Olha lá. Vai novamente o réfer Mano John. Tenta buscar a vitória. O que ele vai fazer? Vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir. Ele vai subir no papo mais alto do ringue. O Xandão vai se levantando. Tá atordoado o Xandão. Ele não deixa. O Xandão não deixa. Ele tenta buscar o golpe ali. Ele não deixa. Tá xingando. O cara tá até xingando. Olha lá. Tá até xingando. Ofendendo o cara. Olha lá. O que ele vai fazer? Não. Agora é o momento. Os dois. Os dois aí em cima. Não. O que ele vai fazer? Não. Pelas barbas do profeta Bacuz Amaral. Olha, foi um momento sério esse daí, hein. Os dois não estão conseguindo nem respirar mais. Mas já deram o comunicado aí que vamos continuar lutando. O juiz deu. Eles deram o comunicado que vão continuar. O Xandão agora partiu pra cima. Partiu pra cima. Na contagem de dois, o rapper saiu de novo, Marcão. Saiu de novo. E olha, não sei se foi a impressão minha, mas eu acho que esse ringue afundou, hein, Renato. Tá total. Já quebraram o ringue todo. Olha lá. Tá afundado o tablado ali. Olha lá. Olha, como é? Também, meu. 145 quilos. O Joe por volta de 95 quilos. Faz uma queda do terceiro andar com os dois juntos. Não tem ringue que aguenta isso aí. Olha lá. Mas estão de calção na mão, olha. Agora o que ele vai fazer? Olha outro golpe duríssimo do Xandão. Olha. Presta atenção. Olha só. O que é isso, rapaz? Enchei-o no tablado o Mano John aí. Agora a situação tá complicada. Eu acho que o Xandão tá começando a levar melhor, hein? O Xandão tá levando a leve. Ligeira vantagem. O Mano John tá ali, cansado. Caiu de costas. Agora é uma queda duríssima, né, Marcos? E ele vai se levantando. É valente esse Mano John, hein? Não é mole, não, encarar o Xandão pela frente, hein? Não é brincadeira, não. Se eu ver esse cara na calçada, eu toco de lado. Olha lá. De novo. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Vai jogar no costado. Não. Se cair daí, a coisa é feia. Não. Vai tentar derrubar dali o Xandão. É muito forte o Xandão. Olha. O que ele quer fazer? O que ele quer fazer? Não. Ele vai jogar pra fora do ringue. Não. Nossa Senhora. Jogou pra fora do ringue. Agora saíram na pancada aqui fora do ringue. Agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Agora o bicho pegou. Olha lá. Trocando pancadas ali agora. Vamos sentar, criançada. Vamos sentar, criançada. Pelo amor de Deus. A coisa tá feia. São dois gigantes. Dois gigantes fazendo a final do campeonato brasileiro. Você, meu amigo em casa, tá vendo em close aí, ó. De pertinho. Agora o Mano João tá levando vantagem, hein, Marcos Amaral. Pois é, os dois ali se pegando. E o que me preocupa é a contagem do árbitro Vinícius pros dois voltarem, hein. Agarrado o Xandão sendo massacrado fora do ringue. E o Mano João tá puxando ele pra dentro do ringue. Ele quer a luta em cima do ringue, Marcos. Pois é, ele tá querendo ali a luta. E ele não pode fazer as coisas lá fora. Até porque tem o risco de ninguém levar esse combate, hein. Olha o que ele faz. Jogou o Xandão de encontro ao mastro do ringue ali, olha. Ainda bem que ele colocou a mão na frente, porque a coisa ia ter feio, hein. Se ele bate com a cabeça direto, poderia acabar o combate, hein. Com certeza. É um momento perigoso aí. A gente vai vendo o árbitro continuar fazendo a contagem. A contagem tava quase terminando. Quando o Mano João levou o Xandão pra dentro e tirou de novo pra reagir. Olha ali, Renato. Olha que pancada tomou agora o Réperin. Estão os dois lutadores cansados. E a cadeira, Renato? E a cadeira? Ele pegou uma cadeira e deu uma cadeirada na cabeça dele. Que que é isso? Usando de armas, Marcos. Isso pode ir numa final? Do lado de fora pode estar dentro da regra. E olha agora, os dois estão super cansados. Ali você vê o Xandão colocou o Mano João dentro. Pra parar a contagem, hein. É, pra parar a contagem, exatamente. Olha ali a cadeira já curvada, já, Renato. A cadeira tá toda torta. Olha a cadeirada que ele dá na cabeça. Seguenta uma dessa aí, Norberto. De jeito algum. Pelo amor de Deus, olha. Agora ele vai bater com a cadeira de quina lá. Vai de quina. Vai de quina. Olha o que ele faz, olha. Olha o que ele faz, olha. O que que é isso? Tá atordoado o Mano João. Eu acho que não tem mais condição, Marcos. É, eu não sei o que que vai acontecer nesse combate, viu. Se o Xandão subir rapidamente, o Mano João, na contagem de 20 segundos, ele não tem condição de voltar. Os dois se pegando ali. Olha lá, o juiz abrindo a contagem. O lutador vai pôr o cara em cima do ringue. O juiz para a contagem. Os caras é malandro, olha lá. Eles sabem da regra. Ele põe o cara em cima do ringue. O juiz para a contagem. Desce de novo. O juiz novamente tem que abrir a contagem de novo. Olha lá. Eles usam. Tão usando da regra, Marcos. Com certeza. Tão usando bem da regra. E olha, eles tão vindo para cá. Tão vindo para cá. E ele pegou o cinturão. Agora ele pegou o cinturão. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Olha o que ele faz. Bateu com a cabeça. Ele bateu com a cabeça. Espirrou água em todo mundo aqui, olha. Bateu com a cabeça do Xandão na mesa aqui, olha. Pois é. Você vê, molhou tudo aqui. Tinha notebook, tinha cinturão. Olha o plano. De final sensacional. Olha o Mano João. A Aita tá buscando forças. Subindo na parte mais alta do ringue. Não tá se aguentando. Os dois lutadores cansados, olha. O Xandão vem chegando, olha lá. O Xandão vem chegando, vai apertando. Não tem condição mais o Mano João, cara. Tá os dois lutadores cansados. Com certeza. Vamos ver agora o que o Xandão tá tramando. Porque de algum jeito ele vai ter que tirar o Mano João daí, olha. O que ele vai fazer? O João chove na parte mais alta do ringue. O que ele vai fazer? Renato, agora é um momento tenso. Vamos ver agora. Momento tenso, momento de expectativa no ginásio sete de setembro. Que bom ringue! Eles acabaram afundar o ringue. Que que é isso? Que que é isso? Os caras afundaram o ringue. Eu quero ver a decisão do mediador. Eu quero ver a decisão do mediador. Eu quero ver a decisão do mediador. Como é que vai acabar isso? Afundou o ringue com os dois lutadores. Isto é inédito na luta livre. Isto é inédito. Chama o juiz. Chama o juiz, Macão. O que que vai acontecer, Vinícius? Eles não tem mais condições de luta. A luta vai ter que ser remarcada devido ao quebra do ringue. Acabou, Renato. Não tem vencedor esse combate. Acaba o combate! Que que é isso? Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. É a primeira vez que a gente tem que estar lá no primeiro da luta. Um final como esse. Eu nunca vi. Olha lá, vem acontecer, Margal. Que que é isso, rapazes? Chega tanto aqui. Que para o ringue, rapazes? Quebraram o ringue. Afinado, tendo a lá, mas tem que conseguiria desmaiar o Mano Joe. Está desmaiado, Mano Joe. Estão levando o Mano Joe agora para o vestiário. Saiu aqui desmaiado, Mano Joe. Eu quero ver como é que está o Xandão. Eu quero ver como é que está o Xandão. O Xandão está lá do outro lado. Você, meu amiguinho de casa, está vendo, olha lá. Quebraram o ringue, mas que eu nunca vi isso. Olha, o Xandão, a Liga do dia da Liga, essa vez se concretizou mesmo a Liga. Eu continuo com a Liga do mundo todo. A Liga da 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 Liga. Você vê aqui o senhor Sarrinho, ele está bastante machucado, a galera vê que está aí. E a gente vai então considerar uma nova final. Então está vendo aí você, meu amigo de casa. A gente está indo embora, mas o final da luta do Campeonato Brasileiro não teve final. Quebraram aqui o ringue. O Mano Joe saiu aqui desmaiado. O Xandão também sem condições. O Marcos Amaral perguntou para o juiz. Como é que fica isso? Então a gente vai ter que remarcar uma nova data, um outro local, pode ser aqui mesmo. E vamos ter que terminar, isso vai ter que ter um final. Então fica assim, o Campeonato Brasileiro sem final. E a gente vai aguardar a Federação Paulista, a BWF aqui, remarcar uma nova luta. E aí sim, vamos fazer uma outra final. Não é isso, Marcos? Com certeza, a nova final vai ser marcada. Então tá bom. Você, meu amiguinho, gostou em casa? Você, meu amiguinho, gostou? Então a gente vai ficando por aqui. E até uma nova oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Obrigado. Break the line, we have to go Cause there's no way back where we're coming from Break the line, we have to go Cause there's no way back where we're coming from Let's go Yeah, we have to go Alright, we have to go